Salve rapaziada, voltamos com o detonado, sai pro filter o primeiro nossa esse jogo tá imperdível galera, vamos junto até o final do jogo valeu, não esqueça de deixar aquele like aí, tá a fogo mano, mas tô passando fase em fase aí é um sofrimento cada fase, mas vamos junto lá, vocês estão vendo aí entendi o que o cara correu ali na evacuação, qual é mano, nossa mano ah mano, tem que evacuar a área o que? 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 Tem que ir para onde, mano? Objetivos. Hum, escapa pela porta principal. Onde está essa porta principal? Ih, vai dar tempo não. Um minuto. Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Eu não acredito que eu consegui, mano. Caralho, eu sou pica demais, velho. Dá para acreditar nisso, cara? Eu consegui de primeira, velho. Que isso? Eu fiquei perdido ainda, hein? Vai lá, galera. Mais uma fase completa aí. Nossa. Perdidinha, mas passei. Beleza, galera? Deixa o like aí. Tamo junto. Não esqueça de acompanhar pela playlist do canal. Belezinha? Eu vou ali e já volto com o próximo vídeo. Eu vou ali e já volto com o próximo vídeo. Eu vou ali e já volto com o próximo vídeo. Tchau.